Bom, pessoal, explicando como você faz uma baliza do jeito mais simples e objetivo. Seta para sair, seta para entrar, duas mãos no volante, aproxima da baliza. Vou parar, vou parar bem na coluninha do carro, onde tem o friso, onde divide o friso e a baliza, certo? Esse é um ponto que ajuda muito. Mas no golfe, né? A todos os caras. Depois deve ter a volta, né? Toda a volta. Então tá, olha aqui. Agora, ó, ré. Seta já ligada, com as duas mãos no volante. Viro para a direita, primeira manobra. Vou entrando devagarzinho. Até conseguir enxergar nesse retrovisor, terceiro pé da baliza. O que manda para nós, que fica mais fácil, é o terceiro pé. Você avistar o terceiro pé da baliza. Inteirinho. O pé todo. Viremos tudo o volante ao contrário. Encostou o volante. Novamente a seta. Agora nós vamos passar a olhar no retrovisor direito, para a gente aproximar o máximo possível da guia, sem deixar bater. Não pode bater. Olha lá. É isso daí, ó. É o máximo que a gente pode ir. Vamos voltar de novo para o D. Dirigir. A seta não mexe, porque ela ainda está ligada. Duas mãos no volante. Então, eu vou um pouquinho para a frente, o suficiente para o carro só descolar o pneu da guia que está próximo ali. Não podemos ir muito. Se for muito, o que acaba acontecendo? Acaba saindo demais lá atrás e fica fora. Porque a gente pode parar até 50 centímetros longe da guia. Não mais que isso. Vamos um pouquinho para a frente, então. Aí, ó. É isso aí. Pode ver que agora lá já descolou o pneu da guia. Certo? Não pode ir muito. Eu frisando bem isso daí, tá? Novamente, engata o ré. E gira o volante todo ao contrário. Tudo bem? Certa novamente. Agora, uma referência boa. É deixar o quê? Aquele cone do meio, na sua frente, no seu alinhamento. Pode ver que vai ficar bem na sua direção. Quando estiver na direção, é porque ele está retinho. Se ele não estiver aí, ou ele está torto, ou ele está fora. Não pode. Entendeu? Ele está aqui. Na sua frente. Em direita a roda, que é uma volta e meia no volante. Olha lá. Uma e meia. Ainda com a seta. Volto para dirigir. D. E vamos um pouquinho para frente. Paramos. Vamos finalizar a baliza. Para finalizar, põe no P. Freio de mão. E sempre com o veículo ligado. Não pode desligar o veículo. Não pode. Não pode desligar o veículo. Tá? Tudo bem? Pode ver que ficou certinho lá. Olha que boa distância. Uma distância. Poderia ficar até mais longe. Poderia ficar até mais perto. Mas assim está bom. Está excelente. Dentro dos padrões. Vamos sair. Então, vamos lá. Vamos dar um rézinho para não obter espaço. Certo? Voltar o freio de mão. Esse carro, o freio de mão dele é desse jeito. Viramos todo o volante para a direita. E mudamos a seta. Deixa a seta para o último. Para agora não desligar. Vai dar um rézinho suficiente para você sair. Um rézinho curto e básico. Não pode pegar lá atrás. Volto para o D. Viro todo o volante de novo. Posso sair mais vezes. Não tem problema. Posso sair de primeira. Vou dar olhadinha se não vem nada. Não vem nenhum carro. E vamos sair. Olha lá. Sai de primeira. Sai de primeira, né? Sai de primeira. É isso. Beleza.